Mais uma brincadeira, o R7 tá lançado, tá lançado, tá lançado Vou te fazer de paredes o buraco e já vou mirando, já vou mirando Vem pra frente, vem pra trás, só furadeira vai entrado Vai girando e meu peru vai encaixando 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 Faz meu pau de furadeira que assim eu tô gostando Vai girando e meu peru vai encaixando Vai girando e meu peru vai encaixando Eu não sou puta, só que eu tô com pezão e eu tô dando, entendeu? Eles tão me comendo gostoso e eu tô dando Vai girando e meu peru vai encaixando 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 Faz meu pau de furadeira que assim eu tô gostando Vai girando e meu peru vai encaixando 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 Faz uma brincadeira, o R7 tá lançado Tá lançado, tá lançado, tá lançado Vai girando e meu peru vai encaixando Vai girando e meu peru vai encaixando Faz meu pau de furadeira que assim eu tô gostando Vai girando e meu peru vai encaixando Vai girando e meu peru vai encaixando Eu não sou puta, só que eu tô com tesão e eu tô dando, entendeu? Eles tão me comendo gostoso e eu tô dando Vai girando e meu peru vai encaixando Vai girando e meu peru vai encaixando Vai girando e meu peru vai encaixando Faz meu pau de furadeira que assim eu tô gostando Vai girando e meu peru vai encaixando Vai girando e meu peru vai encaixando Vai girando e meu peru vai encaixando